Oi gente, tudo bem? Começando mais um vídeo para o canal. Quanto tempo, né? Bom, quem é viva sempre aparece, não é mesmo? Hoje a gente vai dar um rolezinho com a Neném e eu resolvi gravar para deixar de recordação para a gente ver daqui a um tempo e acompanhar o crescimento da boaxinha. Hoje a gente vai no Parque das Aves, que fica em Kaugawa. Parece bem legal, então eu vou gravar um pouquinho para vocês e é isso, bora lá! Oi Neném! Oi Neném! Oi, tem uma vó! Ai que linda! Oi! Fala aí pessoal, mas não vai! Tchau! Vamos lá! 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 Ayumi Olha o seu neném Oi gente, cheguei em casa já, a gente já voltou Vim falar um pouquinho do parque das aves aqui pra vocês, né, se valeu a pena ou não Eu achei que valeu bastante a pena A gente pagou na entrada R$1.500 cada, né, adulto, né, ninguém pagou Lá tem bastante opções também de você pegar os bichinhos, pegar o pinguim pra tirar foto Os passarinhos, ele vem na sua mão Gente, o hotel está horrível Capucho Por isso que eu tô meio fã, assim Então é isso, vou finalizar o vídeo por aqui, então um beijo Tchau